Música Cruz Vermelha reencarta a notificação do governo, onde envolve a atividade de preparação, visita a sua santidade, Papa Francisco. Rafaia Soro Malho, primeiro-ministro, presidente Cruz Vermelha Timor-Leste, Madalena Hanjam, informa, Cruz Vermelha Timor-Leste, pronto a sua apoiatividade roto, relaciona a sua visita a sua santidade, Papa Francisco Nian, mãe Timor-Leste e o fulano setembro de Nenê, mãe B, Cruz Vermelha reencarta o seu governo. Quando for a notificação do seu governo, ambos vão preparar para atender os peregrinos roto, que estão com os filhos de Timor-Leste e atendem os eventos de Nenê. Hoje, Cruz Vermelha ajuda a ir ao primeiro-socorro, além do primeiro-socorro, bem-mós, saneamento público, bem-hemo, a minha senhora, Cruz Vermelha se está agotando, mas hoje a minha senhora, a minha senhora, faz a notificação do seu governo para a Cruz Vermelha, para o seu apoio. A relação ao visita a sua santidade, Papa Francisco, mãe Timor-Leste, o Ministério da Saúde se instala posto Saúde Limanulo e a capital de Lí, onde há o atendimento para o peregrino Sira. Além do Ministério da Saúde, Lí, Rússia Cruz Vermelha, precisa o pessoal de Saúde Atosnen e Atacetolú, mas se envolvemos pessoal de saúde voluntário Sira, não médico Sira, e especialidade Atosida, se coloca e recente o excelente rito, se ralo atendimento para cardeais, VVIP no convidado Sira. Dilma Sujeti, Marito da Costa, Giamen.